O dia de campo foi realizado pelo programa de desenvolvimento rural na comunidade de assentamento Missões no interior do município. Produtores rurais de diversas comunidades conheceram a tecnologia que está ganhando cada vez mais espaço no país no monitoramento de safras, mapeamento de terrenos, distribuição de sementes e fertilizantes, detecção e tratamento de doenças. Nas últimas semanas, nos últimos meses, em função do excesso de chuva, tem sido um equipamento bastante utilizado na agricultura aqui da região atendida pelo Proder, pelas condições de campo. Então é bastante versátil esse tipo de equipamento por conta disso. Então é uma oportunidade para os nossos agricultores conhecerem todos os aspectos técnicos, as vantagens, os riscos também que se tem com o uso de um equipamento como esse, toda a documentação, a certificação. Então é um pacote completo de informações para que a gente possa cumprir com os objetivos do programa. Técnicos de uma fábrica importadora de drones de São Carlos, São Paulo, trouxeram todos os detalhes do equipamento e falaram do uso na pulverização agrícola. Eles também fizeram uma demonstração e destacaram os benefícios, entre eles, o uso em época de chuva. O fator de chuva, que a gente está tendo agora, muito problema com o hídrico, de muita chuva, você não consegue entrar com pulverização convencional. Então você acaba entrando com o drone para fazer a aplicação. Por quê? Choveu de manhã cedo, parou de chover, um exemplo, 10 horas da manhã, abriu o tempo ou começou a ventar, empiricamente você pode ir até a sua lavoura, chacoalhar a planta, se não tiver água que proporciona o escorramento do princípio ativo, você já pode entrar com a aplicação aérea. Então você consegue entrar na hora certa, no momento certo da pulverização. Assim você consegue controlar suas pragas e outras doenças instaladas na sua propriedade. Durante o encontro, a demonstração do T40, que é capaz de atender na pulverização de até 200 hectares por dia. O Wagner Alberton é pioneiro no uso de drone para a pulverização agrícola no Verê. Ele usa o equipamento ao ano e meio, que atende aos 220 hectares que cultiva. Durante o encontro, ele trouxe os benefícios. Eu consegui fazer todas as aplicações no tempo necessário. Parei de perder tempo com a diversidade de clima, com temperaturas fora do padrão, que a gente consegue aplicar mais cedo. É muito mais rápida a absorção, então a perca é muito menor. Com isso, o equipamento de arrasto lá, como é que está? Faz um ano e meio que ele não trabalha, está de férias. Está parado. Está parado. E vai permanecer. Vai, se Deus quiser.